Então está tudo bem. Bom, 8h05, 8h05 aqui no meu relógio, que eu acho que é a hora certa. Então a gente pode começar nossa conversa. Eu começo sempre tentando explicar o motivo do estudo, o motivo da escolha do assunto. O assunto é, eu coloquei uma pergunta, no que criam as pessoas que criam na ressurreição dos mortos nos tempos de Jesus. A ideia é pensar assim, a gente vê sendo dito, não só por Jesus, mas por pessoas ali que circulavam entre ele naquele tempo, e pouco depois também, pessoas falando sobre ressurreição. Então é bom a gente esclarecer, até porque há uma controvérsia que surgiu sobre esse assunto, por causa de alguns grupos que pensam diferente, sobre o que se entendia, o que a gente pode perceber pelo texto bíblico em si e por outros textos de uma época aproximada, o que que se entendia por ressurreição, né? O que que é ressurreição que está na boca daquelas pessoas do século I ali, daquela primeira metade do século I. Boa noite também para o Sérgio, nosso amigo Sérgio Rittmeier, aqui da capital, do Rio de Janeiro, mas amigo da cidade aqui de Miguel Pereira também. E aí vamos, né? Então o assunto é esse, é muito simples na verdade, mas que vocês vão perceber que há problemas escondidos, né? Nem sempre a gente pensa a mesma coisa usando o mesmo termo. E eu acho que a gente precisa esclarecer algumas coisas, até porque no nosso país existem crenças que às vezes se misturam, sem que as pessoas percebam que há uma certa incompatibilidade entre modos de pensar diferentes, né? A gente precisa ter as coisas mais esclarecidas então. Boa noite o meu colega e colega de nome também, né? O pastor César Delgado, atualmente lá no Espírito Santo. Obrigado pelas felicitações, Sérgio, também. Então, e boa noite, dona Carmen. Que bom que a senhora chegou aqui também. Que ótimo tê-la conosco. Então nós vamos começar, assim, se você tem uma Bíblia à mão, seria muito interessante que você a tivesse já para acompanhar alguns textos, né? Nem todos os textos que eu vou ler serão textos da Bíblia, mas seria legal que você lesse os textos da Bíblia até para se ocupar um pouquinho e ajudar a manter a concentração. Porque não tem outra forma de passear por esse assunto melhor do que ler os textos e entender o que as Escrituras nos deixam entender e o que outros textos também nos ajudam a entender, né? Então a primeira coisa que eu quero ler, já agora realmente iniciando o nosso percurso, é aquele momento no livro de Atos em que ocorre uma discussão sobre ressurreição, né? Na verdade, Paulo lança mão de uma discussão existente para se safar de uma situação difícil em que ele se encontrava, né? Isso está lá em Atos capítulo 23, do versículo 6 até o versículo 9, é suficiente. Paulo foi levado para diante do Sinédrio, né? E aí lá no Sinédrio ele tem a seguinte ideia, né? E aí eu leio aqui. Atos 23, versículo 6. Como Paulo sabia que uma parte do Sinédrio se compunha de Saduceus e outra de Fariseus, exclamou. Irmãos, eu sou o Fariseu, filho de Fariseu. Estou sendo julgado por causa da esperança e da ressurreição dos mortos. Ele só plantou essa sementinha aqui para ver o que ele sabia, o que ia acontecer, né? E aí Lucas retoma a narrativa e diz, né? Ditas estas palavras, começou uma grande discussão entre Fariseus e Saduceus e o Sinédrio se dividiu, pois os Saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os Fariseus admitem todas essas coisas. Houve, pois, muita gritaria no Sinédrio. E aí, por causa da confusão generalizada, né? Eles acabam tendo que tirar Paulo dali. Mas o interessante aqui é que esse texto aqui, que não é para nos contar isso, ele acaba nos contando algo sobre Fariseus e Saduceus, né? Nos conta que os Fariseus criam na ressurreição e que os Saduceus não criam na ressurreição. E isso já vai nos fazer lembrar, né? Claro que os Fariseus aqui já aconteceu a ascensão de Jesus, mas os Fariseus são aqueles mesmos que vinham conversando com Jesus antes, né? E eles criam na ressurreição. A gente fica sabendo disso claramente por aqui. Tem outro trecho também em que algo bem parecido acontece, né? No Evangelho segundo Mateus, no capítulo 22, versículo 23 em diante. Lá, o evangelista Mateus nos conta o seguinte. Naquele dia, alguns Saduceus, que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram. E aí, vê, aqui, se lá era Fariseus e Saduceus, aqui são só os Saduceus que não creem nisso, conversando com Jesus, né? E eles vão tentar argumentar, porque eles já sabem que Jesus também defende a ressurreição, eles vão argumentar para tentar dizer, assim, que não há ressurreição. E o argumento é uma historiezinha hipotética, né? Mestre, Moisés disse, se alguém morrer não tendo filhos, o irmão desse homem deve casar com a viúva e gerar descendentes para o falecido. Ora, e aí eles contam a história. Havia entre nós sete irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu. E não tendo descendência, deixou sua mulher para o seu irmão. O mesmo aconteceu com o segundo, com o terceiro, até o sétimo. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Ou seja, ela teve que se casar com os sete e depois todos morreram. Portanto, na ressurreição, ou seja, eles estão dizendo, na ressurreição, que você defende que nós não cremos nela, na ressurreição, de qual dos sete ela será esposa? Porque todos casaram com ela. É um problema lógico que eles estão tentando colocar para Jesus, para deixar Jesus na parede e fazer Jesus ter que admitir, ah, na verdade não existe ressurreição. E a resposta de Jesus, que vai ser importante para a gente depois no estudo também, aqui é só para não deixar a história aberta, eu vou só, desculpa, um pequeno parêntese, eu vou, um pequeno pausa, eu vou tentar mandar o link, uma pessoa me contactou pelo WhatsApp aqui, que não está conseguindo entrar no estudo. eu vou tentar ver como é que eu faço para copiar esse link do estudo, se eu consigo fazer isso, acho que sim, ah, consigo. E vou mandar para essa pessoa aqui, que é membro aqui da comunidade, se o meu, isso, funcionou. Pronto. Pronto. Então, eu dizia lá, né, que eles estão tentando pegar Jesus, deixa eu voltar para o texto bíblico aqui, e é a resposta de Jesus. Jesus respondeu, O erro de vocês está no fato de não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus, porque na ressurreição não se casam, nem casam, nem se dão em casamento, mas são como anjos no céu. Quanto à ressurreição dos mortos, vocês nunca leram o que Deus disse a vocês? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó? Ele não é Deus de mortos e sim de vivos. É um argumento muito simples, né, os fariseus se apegavam somente à Torá, então Jesus precisa usar um argumento da Torá e ele faz isso, né, ele faz isso dizendo, Deus não é Deus de mortos, ele diz que é o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, depois que esses sujeitos na sua vida terrena já tinham morrido. Então, se ele continua dizendo que ele é o Deus dos patriarcas, é porque os patriarcas não deixaram de existir completamente, né, é um argumento de Jesus. Depois eu volto a essa resposta de Jesus, porque ela vai ser importante para perceber o que é a ressurreição, né. Agora, eu leio um texto para vocês que não é das Escrituras, mas que é de um historiador judeu do século I ainda, da segunda metade do século I, que escreve isso já na década de 70, que é o Flávio Joséfo, né, muito conhecido. E ele descreve os grupos judaicos do século I e um dos três grupos principais, às vezes ele acrescenta um quarto grupo, um dos três grupos principais é o grupo dos fariseus, que como a gente viu lá no livro de Atos, segundo Lucas, os fariseus defendem a ressurreição. E aqui, o que Flávio Joséfo vai dizer, então, dos fariseus quanto à alma, né. O trechinho é bem curtinho. Eu leio assim, ó, os fariseus, palavras do Flávio Joséfo, que parecem com diligência explicar as coisas que são conforme a lei e que separaram a primeira seita, atribuem todas as coisas a Deus e ao destino. E o praticar a justiça, ou não praticar a justiça, reside em grande parte nos próprios seres humanos, mas também o destino vem ao auxílio de cada um. E aqui vem o ponto. Toda alma, por um lado, é imortal. Somente a dos bons, ou seja, somente a alma dos bons, por outro lado, passa para outro corpo, enquanto a alma dos maus é castigada com uma vingança eterna. Esse trechinho aqui, como ele é muito curtinho, e ele só fala assim, que a alma dos bons passa para um outro corpo, falando que isso que os fariseus creem, surgiu uma discussão muito grande, né. Tem gente que fala que isso aqui, então, ele está falando de reencarnação, porque está falando que a alma passa para um outro corpo, né. Mas, em outro trecho, no mesmo livro, Flávio José fala que a alma fica num lugar, e depois de um tempo, ela volta a viver agora num corpo santo, num corpo santo, num corpo puro. E aí, e sabendo o que os fariseus criam, então, muita gente entende que Flávio José está falando de ressurreição aqui, só que ele usa um jeito de falar que parece realmente falar de reencarnação, porque ele está escrevendo para um público que é greco-romano, é um público que acredita em reencarnação, um público que fala disso, que conhece essa teoria da reencarnação, né. Então, mas ele fala de passar para outro corpo no singular, não é que a alma passa para corpos sucessivamente, né, ela passa para outro corpo. Então, não é difícil a gente entender que ele esteja falando de algo muito parecido com aquilo que Paulo nos ensina também, de que o corpo da ressurreição é um corpo glorificado, e por isso, talvez, Flávio José fala de um corpo santo, né, mas é essa a ideia, ele está falando aqui dos fariseus, né, os fariseus creem nessa coisa aqui de uma alma que passa para um outro corpo, mas só a alma dos bons, né, não a alma dos maus. Agora, tem outro texto também que ajuda a entender o que os fariseus criam, né, Flávio José é do século I ainda, tudo bem, ele fala isso, da alma passar para um outro corpo. Agora, tem a Mishnah, que é um documento rabínico, já lá do século II d.C., final do século II d.C., mas que tenta recuperar a tradição dos antigos sábios judeus, né, chegando aos fariseus. E a Mishnah defende o seguinte sobre a ressurreição, vou ler um trechinho. Todo Israel tem uma porção no mundo por vir, é o Lan Rabah, é o mundo por vir, que é depois da história, né, quando termina a história, então vem um outro mundo que é melhor do que este mundo aqui. Pois diz, todo o povo, todos os justos, possuirão a terra para sempre. Isso é um texto que ele está citando, né, de Isaías. Eles são o broto que eu plantei e meu trabalho no qual eu me glorio. E aí, ele chegou à conclusão, então, se eles possuirão a terra para sempre, então quer dizer que não é só neste mundo aqui. E aí, ele vai falar, quem são esses de Israel que tem porção no mundo por vir, né? Esses são aqueles... Ah, agora ele vai falar, e esses são aqueles que não tem porção no mundo por vir. Algumas pessoas não vão ressuscitar. Que são, aquele que mantém que a ressurreição não é uma doutrina bíblica, esses não vão ressuscitar, segundo esse texto rabínico aqui. Aquele que diz que a Torá não foi divinamente revelada, e um epicúreo, que ele está falando do materialista. Então, essa tradição dos fariseus, que chega a constituir depois uma tradição rabínica, lá no século II já, ela mantém que existe um mundo por vir, e que as pessoas, certas pessoas, vão ressuscitar e vão participar deste mundo por vir. E os outros, principalmente esses que negam que haja ressurreição, esses não vão participar deste mundo por vir, né? E os que negam que a Torá é divinamente revelada, e os materialistas, que seriam aqui os epicúreos. Então, está bem claro aqui, que no tempo de Jesus, pelo menos os fariseus, acreditavam no mundo posterior, e que esse mundo posterior seria vivido pelas pessoas que passassem pela ressurreição, que morressem, mas depois voltassem à vida, né? Agora, surge uma questão, né? A gente vai entrar em textos bíblicos de novo, mas antes eu comento um problema, né? Vocês talvez saibam que no século XIX, surge na França um movimento, que vai ser conhecido como um movimento espírita kardecista, e o argumento que eles têm, né? Eu sempre me perguntava assim, como pode uma pessoa que vai para a igreja, seja católica, seja luterana, e confessa as palavras do credo apostólico, e diz que eu creio na ressurreição da carne, como pode essa pessoa afirmar, na verdade, que ela crê na espírita, né? Como que pode conciliar a afirmação da ressurreição com a afirmação da reencarnação? E por isso, essa conciliação, ela foi tentada já nos livros iniciais de Allan Kardec, né? Com o seguinte argumento de que, na verdade, o que o Novo Testamento ensina com o termo ressurreição é melhor ensinado pelos Espíritos pelo termo reencarnação. E aí vem a ideia de que, assim, na verdade, aquele povo usava um termo errado, mas eles estavam defendendo, já eles criam na ideia da reencarnação, sim. Esse é o argumento. E aí eu acho que vale a gente pensar, né? Por mais estranha que pareça essa proposta, vale a gente pensar. O Novo Testamento dá lugar, realmente, para pensar que os judeus daquele tempo, os judeus contemporâneos de Jesus, quando eles falavam sobre ressurreição, eles pensavam, na verdade, em algo que seria melhor expresso pelo termo reencarnação, ou eles pensavam, realmente, na ressurreição mais parecida com aquilo que a Igreja cristã sempre afirmou, a ressurreição da carne. E aí vamos passear um pouquinho por alguns textos bíblicos para ver o que é a ressurreição na cabeça das pessoas que falam nos Evangelhos e nesses textos aqui. Eu volto naquela resposta de Jesus. Ela, para mim, já resolve tudo, mas a gente vai andar um pouquinho mais. Mas vamos voltar na resposta de Jesus para os Saduceus, né? Os Saduceus argumentam essa coisa do casamento, né? Casou com mais de um, depois, na ressurreição, vai ser casado com quem? A pergunta dos Saduceus já me diz assim, olha, se eles estão questionando com quem essa mulher vai ser casada no momento em que todos vão ressuscitar, já não parece que eles estão pensando em reencarnação. Porque o problema não existiria na reencarnação porque essas pessoas não se encontrariam necessariamente. Boa noite, Valdete e Mário Geraldo. Que bom que chegaram. Que bom. A conversa está em andamento, mas ainda falta um bom percurso. E a resposta é de Jesus, né? O erro de vocês está no fato de não conhecerem escrituras nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem se casam, nem se dão em casamento, mas são como anjos no céu. Se ressurreição aqui tivesse uma relação muito próxima com reencarnação, essa fala de Jesus não teria sentido nenhum, porque ele está falando que da ressurreição, veja, na ressurreição é um evento único, não se casam nem se dão em casamento, não é a continuação dessa vida aqui do mesmo jeito que nós a conhecemos, né? Como seria no caso de uma reencarnação para a pessoa voltar para o tempo histórico, né? Isso para mim é muito claro. Mas há outros momentos em que isso fica claro também. Lembrem-se daquele episódio da ressurreição de Lázaro. Na ressurreição de Lázaro, que Jesus espera um tempo para ir até lá, né? E aí quando ele chega, a conversa é, né? Ah, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, mas também sei que mesmo agora tudo que o Senhor pedir a Deus ele considerar. E aí Jesus responde, né? O seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta responde. E olha aqui, a fala de Marta aqui revela o que as pessoas criam naquele tempo. Marta diz, eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Ponto, né? Ou seja, Marta está revelando aqui o que muita gente cria naquele momento, até os fariseus, conforme nós vimos no livro de Atos, que haverá um dia, lá no último dia, em que haverá um evento, que é a ressurreição. Ou seja, não é nada parecido com reencarnação da pessoa ficar voltando para a história, né? Para quem chegou depois, eu estou dizendo isso, eu sei que parece muito sem sentido argumentar sobre isso, né? Mas é porque, tanto no livro dos Espíritos, quanto no Evangelho segundo o Espiritismo, o argumento é esse, que o que se cria aqui sobre ressurreição, na verdade, era a ideia da reencarnação. Outro momento que eu acho muito bom no Evangelho segundo João, que me mostra que a crença de reencarnação não era comum entre os fariseus, porque foi lá conversar com Jesus, o Nicodemos, né? E quando Jesus fala para Nicodemos assim, em verdade, em verdade lhe digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Essa fala de Jesus, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se o fariseu ali, cresce na reencarnação, e se isso tivesse muito tranquilo na cabeça dele, escutando, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, o que ele pensaria? Ah, tudo bem, mas todo mundo nasce de novo, todo mundo vai reencarnar e nascer de novo, então. Mas Nicodemos não pensa assim. Nicodemos, na verdade, se surpreende e pergunta, como pode um homem nascer de novo sendo velho? Isso aqui também, essa reação de Nicodemos deixa muito claro que não era uma crença corrente entre os judeus a reencarnação, senão essa pergunta não seria feita, né? Agora, eu recorro a, para não ficar só na Bíblia, eu recorro aqui a um texto que não é bíblico, é um pseudoepígrafo, se diz, que é chamado A Vida de Adão e Eva. É um romancezinho, na verdade, quase um romancezinho fictício, escrito a partir do texto do Gênesis, mas não é bíblico, né? Ele é como se fosse assim, completando a história da Bíblia, claro que não é inspirado, mas ele tem algo de muito interessante, como ele é escrito por judeus, o jeito que se escreve aqui vai nos revelar o que estava na cabeça de um judeu naquele tempo. não sei se ficou claro isso, não é um texto inspirado, não é para ser lido como verdade, mas é escrito por judeus, provavelmente do século I antes de Cristo ou do século I depois de Cristo, e então esse texto me revela, me conta, o que é que uma pessoa daquele lugar e daquele tempo pensava sobre ressurreição. Eu vou ler o trechinho assim, a história desse texto de A Vida de Adão e Eva é muito emocionante, porque é quando Adão e Eva são expulsos do Éden e eles contam essa história para os filhos, eles vão contar essa história para os filhos num momento muito específico e num momento muito triste, porque Adão está doente e Adão vai morrer. E aí, o que acontece? Adão pede a Eva e a Sete, acho que é a Sete, é porque os descendentes deles estão todos lá, para eles irem de novo até a porta do Éden, eles sabem que está bloqueada, mas para implorarem ao anjo que está ali, para que permita pegar do fruto da árvore da vida só para levar para o Adão, porque o Adão está para morrer, só isso que eles querem. E aí tem um trechinho que Deus aparece na história e vai acontecer o seguinte diálogo. O Sérgio pergunta quando começou a história da reencarnação. A história da reencarnação num jeito mais parecido com o qual a gente a conhece, provavelmente começa no século VI a.C., a ideia de uma metempsicose, de uma alma passar para outros corpos, não na forma que a gente já tem no Espiritismo moderno, porque no início se pensava numa transmigração da alma por vários seres vivos, de todos os seres vivos. Isso no século VI, com o Pitagorismo, antes de Cristo, mais ou menos por ali. fica mais consolidada uma ideia grega de reencarnação, entre aspas, com Platão, um pouquinho posteriormente. Mas essa ideia a que eu estou me referindo, que surge com o Espiritismo moderno, Espiritismo kardecista, já é do século XIX. E aí é no século XIX, então, que vem esse argumento de que as Escrituras cristãs não são contra a ideia da reencarnação, mas a apresentam por um termo não tão adequado que é o termo ressurreição. Isso já é, esse argumento, isso tudo já vem com os livros clássicos, o Espiritismo clássico, com Allan Kardec, que é o Evangelho Segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Isso se encontra lá com alguma facilidade. Eu até tenho os trechos aqui em que isso aparece. Século XIX, isso. E já tem uma diferença, porque no Espiritismo kardecista já não há a ideia de que a alma entra em animais também. Já é só de ser humano para ser humano, até que, na ideia da doutrina espírita, isso não seja mais necessário. Mas aí, então, voltando aqui, no texto da vida de Adão e Eva, chega Deus e diz assim, então Deus chamou Adão e disse, Adão, Adão, e em resposta, o corpo, disse desde a terra, o corpo, Adão já está morto, eis-me aqui, Senhor. E o Senhor diz a ele, eu disse que és terra e a terra tornarias. novamente anuncio a ti a ressurreição. Eu te ressuscitarei no último dia, na ressurreição, junto com todo ser humano que vier a existir a partir da tua semente. Estou dizendo, essa conversa, óbvio que é imaginada, não é uma conversa de Deus com Adão real, mas essa conversa imaginada revela o que está na mente de um quase contemporâneo de Jesus ali, século I antes de Cristo ou século I depois de Cristo. Deus falando, eu te ressuscitarei no último dia, na ressurreição, junto com todo ser humano que vier a existir a partir da tua semente. Ou seja, a ressurreição na mente de um judeu do século I antes de Cristo ou século I depois de Cristo, que cria na ressurreição, não é reencarnação, é um evento final no fim da história, lá no final que vai acontecer de uma vez só também. o que mais nós podemos ler aqui? E aí eu pergunto assim, de onde que esse pessoal começou a crer nisso? De onde que os judeus, mesmo os que não tiveram contato com Jesus e com o ensino de Jesus, de onde que eles começaram a afirmar tão taxativamente que no último dia haveria a ressurreição dos mortos? E isso, felizmente, nós temos, é bem fácil de achar, lá em Daniel, livro bíblico, sem nenhum problema de acesso. Daniel 12, de 1 a 2, vai dizer o seguinte, quando Daniel vai já estar na profecia dizendo algo sobre o tempo do fim, ele já falou da sucessão de reinos e tudo mais, e diz assim, Daniel 12, Nesse tempo, se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do povo de Deus, e haverá tempo de angústia, como nunca houve, desde que existem nações até aquele tempo. Mas, naquele tempo, o povo de Deus será salvo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Ou seja, aqui a afirmação da doutrina da ressurreição desses que dormem no pó da terra já está aqui nos profetas, já está no Antigo Testamento, no livro de Daniel, da forma mais clara possível. Veja que é um momento em que isso acontece, está bem claro que não é algo que está acontecendo de forma recorrente, e isso acontece com esses que já estão realmente mortos no pó da terra. Não é tão diferente isso do que aparece lá em Isaías, Isaías 26, de uma forma mais poética em Isaías, né? Isaías 26, 19, diz assim, Os teus mortos também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertem e cantem de alegria vocês que habitam no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho da vida e a terra dará à luz os seus mortos. Isso é muito poético, mas é muito bonito e tem essa ideia, né? Lendo Daniel e lendo isso aqui dá para perceber essa terra dando à luz os mortos por essa ação de Deus num momento específico, né? Isaías 26, 19, se alguém se interessar por ler posteriormente. Como nós temos tempo, né? Não sei se eu estou falando muito rápido hoje, mas vale a pena ler também um texto que não é do nosso cânone exatamente, né? Mas é um texto que também serve muito bem para a gente entender o que os judeus estão pensando antes da vinda de Jesus e para entender como vai andando, né? Essa ideia que já Daniel e Isaías tinham trazido, como essa ideia se mantém no povo judeu, né? Macabeus, o segundo livro dos Macabeus tem aquela história muito conhecida do martírio dos sete irmãos e ali um dos irmãos me parece que é o quarto irmão ou o quinto vamos ver aqui é aqui o quarto irmão tá então vamos lá passado na verdade eles estão sendo torturados para negarem a fé para apostatarem da fé e a mãe dos sete irmãos incentiva a que eles resistam que eles mantenham-se firmes no testemunho e ela vê os sete filhos sendo torturados até a morte essa história então ela é muito bonita na tradição judaica ela fica muito forte tanto ela que ela aparece aqui em segundo Macabeus e também no quarto livro dos Macabeus o quarto livro não faz parte do cânone nem do cânone católico romano mas é um pouco diferente mas vamos lá passado também este a outra vida este era o terceiro o terceiro dos irmãos começaram a torturar da mesma forma ao quarto irmão desfigurando estando ele já próximo a morrer assim falou o quarto irmão torturado e ele diz é desejável passar para outra vida as mãos dos homens tendo da parte de Deus a esperança de ser um dia ressuscitado por ele mas para ti ao contrário não haverá ressurreição para a vida para esse que o tortura aqui tem de novo esse é um texto já vamos nos aproximando do tempo de Jesus e a gente percebe claramente a afirmação da esperança da ressurreição um dia isso é no segundo livro dos macabeus capítulo 7 versículo 13 e 14 bom eu acho não sei você também não sei se foi muito viável acompanhar o raciocínio eu acho que é muito claro que não há espaço para afirmar que a ressurreição é crida por Marta crida pelos fariseus crida por todos esses textos bíblicos aqui o que eles revelam que ela era diferente da ressurreição tal qual nós afirmamos hoje creio na ressurreição da carne não é diferente é um evento escatológico ou seja é um evento que acontece no fim quando a história tem um ponto final e aí Deus faz a ressurreição de todos acontecerem é isso que acontece é nisso que eles criam também agora vamos ler aqui o que que Paulo diz sobre os que dormem sobre os mortos quando ele quer consolar uma comunidade aflita nesse sentido o que que Paulo diz para a gente entender também o argumento a partir dessa palavra pastoral de Paulo lá em primeira na primeira carta aos Tessalonicenses capítulo 4 se alguém tiver a Bíblia também por favor faça acompanhe capítulo 4 versículo 13 até o 18 eu vou ler diz assim irmãos diz Paulo não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem para que não fiquem tristes como os demais que não tem esperança pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou assim também Deus mediante Jesus trará na companhia dele os que dormem e pela palavra do Senhor ainda lhes declaramos o seguinte nós os vivos os que ficarmos até a vinda do Senhor de modo algum precederemos os que dormem olha o cuidado o cuidado pastoral vocês estão preocupados com eles nós não vamos antes deles não se preocupem quando nós chegarmos eles estarão lá já também porque o Senhor mesmo dada a sua palavra de ordem ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus descerá dos céus olha o evento escatológico não é uma coisa recorrente descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro depois nós os vivos os que ficarmos seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro se nós vamos nos encontrar com o nosso Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor nós e os ressuscitados portanto consolem uns aos outros com estas palavras Paulo quer que os cristãos se consolem com essa esperança que é a esperança bíblica é a esperança do dia da ressurreição que acontece uma só vez para todo mundo e aí eu me pergunto assim porque que nós haveríamos de achar insuficiente o consolo dessa palavra aqui dessa esperança que é a esperança bíblica que está em Isaías que está em Daniel que está nos primeiros cristãos que está dita por Jesus eu até vou dizer que eu compreendo a vontade de algo mais imediato quando a gente perde uma pessoa muito querida às vezes a gente até gostaria de poder se comunicar com essa pessoa ouvir dessa pessoa que ela está bem pensar que ela logo estará viva novamente caminhando novamente entre nós porque a distância incomoda a espera nos incomoda e o desconhecido também nos incomoda muito mas eu gostaria de observar o seguinte a promessa de Deus não é só bíblica e não é só por isso que ela é melhor mas ela é muito melhor em si no que ela nos promete na verdade porque se a gente considera bem a esperança de uma reencarnação por exemplo se eu tenho um parente querido que sofreu e morreu nessa terra e eu vou ficar louco para ele poder reencarnar para estar entre nós de novo para sofrer de novo porque essa vida é uma vida de sofrimento todos nós em maior ou menor medida provamos de uma certa dose de sofrimento ao longo da vida e a minha esperança é essa que a pessoa volte para sofrer mais um pouco depois volte de novo para sofrer mais um pouco depois volte para sofrer para um dia quem sabe ou eu prefiro a esperança que Deus está me colocando aqui por esses textos por essas mensagens todas que é a seguinte olha o meu seu ente querido morreu ele está bem cuidado ele está bem cuidado e ele não vai ser esquecido e ele não vai ficar para trás e ele não vai ser esquecido não só por causa da memória que os vivos tem dele mas porque Deus está cuidando e no último dia no dia da ressurreição ele vai ser ressuscitado ele vai ser ressuscitado não para repetir uma vida de sofrimento mas para viver uma vida muito melhor num corpo que não vai padecer como outro corpo qualquer que ele teria nesta vida comum que nós levamos essa é a esperança e na verdade ela é menos imediatista porque não é uma coisa que a gente vai acessar no ano seguinte provavelmente mas ela é muito mais eficaz e muito melhor do que as maquinações que surgem depois me parece essa é a minha opinião sincera como uma pessoa que vê as duas opções e percebe o cuidado de Deus para com aqueles que já partiram e eu pessoalmente também eu preferiria muito mais essa opção é claro isso só é possível isso só é possível por causa de outro texto trecho que eu vou ler aqui que me parece que é o último que eu vou ler o último texto da bíblia que eu vou ler eu sei que quando se trata de ressurreição e reencarnação geralmente se lê esse versículo que eu vou ler na verdade só por um motivo que é o Hebreus 9 27 mas eu vou ler o 28 também o 28 é muito importante para mim aqui diz assim e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez vindo depois disso o juízo isso aqui é sempre usado para dizer vejam não há reencarnação mas o 28 é muito importante isso porque é uma comparação ele só está falando que o ser humano morre uma vez só para falar outra coisa de uma vez só também vamos ver tudo então e assim como aos homens comparação está ordenado morrerem uma só vez vindo depois disso o juízo assim também Cristo tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos aparecerá uma segunda vez não para tirar pecados mas para salvar aqueles que esperam por ele essa promessa de que Jesus já veio e fez isso para tirar os pecados os nossos pecados é que me dá tranquilidade quanto à ressurreição me dá tranquilidade porque eu sei que essa vida minha imperfeita como eu a vivo não é considerada na questão de méritos para viver a ressurreição para a vida ou não porque isso se sustenta a partir do perdão de pecados que Cristo conquistou por mim vindo uma vez só então é bom que esses dois fatos estejam ditos aqui o juízo vem depois de nós morrermos uma só vez sim e esse juízo vem depois de eu saber que Cristo veio e morreu pelos meus pecados para tirar os meus pecados isso é muito confortador para mim e eu acho que seria bom que as pessoas pudessem saber disso e crer isso aqui porque pessoas estão aflitas pensando em quanto eu preciso fazer para sofrer menos depois que eu morrer e aí elas sofrem mais nesta vida preocupadas com a outra enquanto elas poderiam simplesmente estar tranquilas eu não vou sofrer depois que eu morrer não porque eu tenho um desempenho excelente nesta vida mas porque Cristo morreu por mim me garantiu o perdão dos pecados e me prometeu a ressurreição em uma condição definitiva e muito melhor do que essa aqui em que não há sofrimento não há lágrimas não há nada disso essa é a promessa de Deus é simples e se a gente avaliar isso aqui por um racionalismo extremo como se fez na doutrina espírita vamos começar a questionar assim ah mas isso é materialmente impossível porque a matéria do ser humano decomposta ela passa a outros seres vivos essa esse pensamento racionalista que reduz o poder de Deus as condições que nós conhecemos deste mundo aqui não é o nosso caminho o nosso caminho é crer na promessa é simplesmente esse não é especular sobre o que não nos é revelado eu sei que essa conversa dá lugar para outras tantas na verdade eu pretendo continuar um pouquinho por esse assunto e até explico o assunto é este hoje que é a nossa ressurreição porque a gente está nesse tempo de páscoa a gente fala sobre ressurreição falou sobre ressurreição no domingo passado vai acabar falando sobre ressurreição nos próximos domingos no próximo domingo marcadamente então eu pretendo na próxima terça na próxima terça não porque na próxima terça eu vou compartilhar com vocês o estudo que eu vou compartilhar no fim de semana na igreja que é sobre Tomé sobre a ressurreição de Jesus e a aparição de Jesus diante de Tomé mas na seguinte então na terça seguinte eu farei um estudo sobre o nosso pós-morte mas pensando um pouco antes da da ressurreição o nosso pós-morte o estado intermediário que muito se diz vamos pensar um pouquinho sobre isso mas terça que vem falamos sobre Tomé falamos sobre Jesus ressurreto aparecendo para Tomé e nas terças da outra semana nós voltamos a falar do nosso pós-morte também boa noite minha querida amiga dona Uldina Mitman lá de São Leopoldo também nós estamos nos encaminhando para o final e eu acrescento também se tiverem perguntas comentários sobre o assunto podem deixar aqui mesmo que não haja tempo ainda para eu responder para comentar ao vivo hoje a gente conversa sobre sua pergunta numa semana seguinte não temos problema nenhum podemos fazer isso na próxima terça já que a gente se encontra por aqui vou terminando vamos orar ainda mas eu digo que foi muito bom ter vocês ao vivo na semana passada a gente tinha um problema sério com conectividade aqui por uma questão da energia elétrica na cidade eu não consegui realizar o estudo ao vivo ficou gravado eu coloquei na página do Youtube da comunidade e no meu perfil pessoal também do Youtube em quatro vídeos mas de qualquer forma hoje felizmente graças a Deus nós estivemos juntos por incrível que pareça eu comentei com algumas pessoas quando a gente tinha o presencial não tinha o presencial mas tinha o ao vivo pelo Facebook às vezes eu lamentava não podemos fazer esse estudo com chá e biscoito e conversando quando a gente não tem nem o ao vivo e tem que gravar e colocar até o boa noite faz falta até saber que há gente me escutando faz falta até cumprimentar pessoas de longe de perto faz falta então como é saudável também ter esses momentos aqui fico muito satisfeito só por ter isso na esperança de que no ano que vem possivelmente a gente possa ter uma mesa farta e muita conversa boa sobre a palavra de Deus em reunião também boa noite boa noite Bruno Bruno Barros também que comenta aqui agora que bom tê-lo conosco nós vamos orar então vamos clamar a Deus pedindo a ele que nos cuide do nosso coração que cuide da nossa esperança que nos mantenha na esperança verdadeira e que ajude pessoas que estão andando por outros caminhos e aflitas inquietas né que essas pessoas também possam encontrar orientadas pela palavra de Deus e por uma interpretação saudável da palavra de Deus a verdade que traz tanto conforto e que traz a vida eterna certamente oremos então querido e amado Deus nós te agradecemos pela vida que o Senhor tem nos dado te agradecemos por tudo que nós podemos aprender ao longo da vida pelos nossos encontros com outras pessoas inclusive por este momento quando nós a distância estamos juntos refletindo sobre tua palavra sobre o que o Senhor nos promete sobre o que o Senhor nos dará nós clamamos a ti que o Senhor mantenha em nós essa esperança viva mantenha em nós a certeza da ressurreição a certeza também do teu cuidado para com aqueles que já partiram que nós tenhamos tranquilidade de saber que eles não estão tão perto de nós mas ainda são parte da tua igreja e estão guardados pelo Senhor abençoa também aquelas pessoas que tem entendimentos diferentes e que muitas vezes se afligem sem saber e sem ter certeza do que encontrarão adiante sem ter certeza de que tipo de Deus encontrarão sem ter certeza se encontrarão um Deus clemente ou um Deus raivoso que as faça sofrer mais um pouco em outras vidas que elas possam encontrar na tua palavra a certeza da verdade de que o Senhor nos ama e que em Cristo Jesus temos os nossos pecados perdoados este é o maior presente que nós recebemos e nós somos profundamente gratos a ti por ele nós não o explicamos mas nós o recebemos com gratidão Senhor muito obrigado nós oramos a ti assim no nome do teu filho amado Jesus Cristo nosso Senhor amém muito obrigado por vocês que estiveram aqui obrigado pastor Jonas que nos saúda com boa noite aqui realmente é bom estarmos juntos Raquel Viana também obrigado que bom que vocês aí estão obrigado pastor César também Deus Deus abençoe o ministério seu ministério no Espírito Santo somos vizinhos de estado felizmente estamos aqui e boa noite pessoal benção de Deus e até a semana que vem se Deus quiser às terças às oito horas estamos aqui se não há tarefas obrigatórias ou compromissos de vocês com as comunidades de vocês quem não é daqui é claro que eu sempre digo privilegiem e participem das atividades da comunidade de vocês sempre é importante isso porque é o pastor de vocês que conhece vocês que cuida de vocês que vai confortá-los no momento de dor então isso é muito importante manter esse vínculo com a comunidade mas se estiverem sem nada acontecendo vocês serão sempre muito bem-vindos por aqui certamente um grande abraço e até a terça que vem se Deus quiser e aí Obrigado.